Salve, salve cabineiros, estamos de volta com mais um Cabine Gamer TV Com Carol Bardese Júlio CS Júlio, é o Júlio lá do Asila que acabou de morrer pra própria Granada E Dio Corleone que está jogando bêbado, garotinho Seja bem-vindo a mais um Cabine Gamer TV Ei, vamos chamar o Júlio, seus baitulos, deixa eu chamar ele aqui, calma aí Granada, você jogou a granada e se matou, mano E Dio Corleone no último vídeo, morremos de uma forma vergonha alheia E agora vamos fazer a bonita com um esquadrão de quatro Não, eu estava normal, imagine agora bêbado Vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir Vamos lá, deixa eu olhar aqui Olha aí, olha aí a importância, hein Olha, tá aqui a missão aqui, vamos aqui pra esse lançador de missos Eu ainda estou desolado, por isso que eu bebi pra caramba depois que eu perdi da Carol Por isso que eu comecei a beber muito Eita Por aqui, gafanhoto, vamos por aqui Siga o chefão de capa azul Desde que eu jogo Destiny com Samuel, ele sempre quer ser o chefe, mas ele nunca é É, mas eu sempre salvo o grupo, sempre salvo o grupo Só que não, só que não Toda vida eu morro primeiro Aqui tá molezinha, não tem muito inimigo Tá tranquilo, tá na paz Pra cá É, é mesmo, é mesmo Esse aqui não, esse aqui Não, não, droga, droga, droga Droga Como é que eu mato o Samuel? Dá pra matar ele agora? Não, mano Eu ia pegar a amostra que tá perto da lava ali, ó É, agora dá pra pegar Peguei, 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 peguei A amostra é mesmo, ó Por aqui, negado, por aqui Estamos bem perto da missão Até agora nenhum sinal de insetos Dos malditos insetos Cuidado com o buraco, que é a última missão do carro do buraco Essa missão que a gente Fez uma homenagem, mano Pro Qual foi a homenagem? Pro Gilberlano no cast do Piada Mortal, mano Ai, meu O Júlio fez uma homenagem pro Gilberlano Foi mesmo, foi mesmo Finalzinho do cast Senhor Essa missão aqui A gente tem que Ninguém escutou, Júlio Relaxa que ninguém escuta o cabine, mano Podcast ninguém escuta, vai Uh, urra Ó É A gente vai colocar uma bomba atômica Pra destruir esses nios De insetos Que estão por aqui, ó Eles estão bem nessa área aqui Vamos procurar eles Pra cá, pra cá, negado Pra cá, Dinho Tu tá aí atrás, baitola Aqui embaixo Calma, mano Eu sou o cara que eu chego depois E... Cuidado, mano Cuidado Qual o Júlio aí? Ajuda o Júlio Ixi, cara, ó Foi mal, cara Foi mal, cara Desculpa aí Pensei que tinha sido eu, mano Foi mal Por aqui, por aqui, ó Eles estão... Vem pra cá Que eles estão protegendo o Ninho Não foi eu, não Não foi eu, não Não foi eu, não Aí me mataram, tá vendo? Só pra mostrar que não foi eu que matei ninguém Calma aí, deixa eu chamar o Júlio Calma aí, deixa eu chamar o Júlio Eu mal juro que foi a maior confusão agora Sai daí, Júlio Sai daí Sai daí Que aquela cápsula dele Pronto É... Tu é doido Tem muita gente que morre pra essas cápsulas, mano Pronto, ele tá bem fechinho do Ninho, galera Vai ter muito mais monstro agora aqui Que filme ruim, mano Na moral Tu é doido Eu achei maço Tu é topo estelar Do mal valendo Caralho Não, sério, Samuel Eu não vou nem falar nada É bom demais Matouco estelar Mata ali Arlagosta, mano Mata lá Agosta gigante ali Tô matando o Sebastião, vai É o Sebastião É mesmo, ó O Sebastião Por aqui, por aqui, por aqui, negado Ó, vem pra cá Vem, vem, vem Isso Pronto, ó Agora a gente tem que usar a bomba atômica Você tá gravando mesmo, Samuel? Bota a bomba atômica aqui bem no meio, Júlio Bem aqui no meio Bota a bomba atômica Pera aí Eita O que é bomba atômica? Deixa eu botar Deixa eu botar a bomba Tu tá melado, Baitulo Toma aí Pronto, ó Essa bomba Ela vai Ela vai Eu vou ativar ela, pessoal E quando ela estiver perto de explodir A gente se joga no chão Porque eu não sei explicar pra vocês Mas a bomba atômica só funciona Pra quem tá em pé Pra quem tá dentro Vem pra cá Vocês tão se afastando da bomba Vamos correr pra cá, viu, galera? Onde eu tô? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Quadrado, quadrado Valeu, obrigado, viu? Eu disse que era Eu disse que era pra apertar quadrado Eita, morreu geral Mas não se preocupe, galera A gente conseguiu cumprir a missão Ó, vamos pra segunda parte da missão, hein? Que é rastrear explosivos lá embaixo Vamos pra cá, ó Valeu, Samuel Você, sério, você me bate, mano? Você me bate não, pô Ai, não Bateu sim Bateu sim Bateu sim Bateu sim, pô Bateu sim Cheguei perto e me bateu Seja homem, fala a verdade Ô, doido, mano Bateu sim Vai, vai Vamos descer, vamos descer pra cá Você tá gravando, Samuel? Tá gravando, Gafanhão Que merda Então depois eu não falo Vou ficar quieto Vou ficar quieto pra não falar besteira Pra não falar besteira de bêbado Não, eu ia falar um negócio que aconteceu comigo Que eu tô meio enxoto Tu vai rastrear as bombas E eu e o menino Vamos ficar te dando cobertura Não, tu vai Tu vai apertar L1 Pra chamar aquele rastradorzinho de bomba Lembra que tu fez? Ah não, é carregamento de objeto Depois dessa Eu queria jogar um outro jogo com vocês Já que vocês me chamaram pra jogar Eu queria jogar outro jogo com vocês Deixa eu ver aqui É um que parece um detector de metal É um que parece um detector de metal, cara Ai, Gil, não atira em mim não, mano Ali é até um troféu, mano Pronto, cara Aí rastreou o local procurando as bombas Pra desarmar as bombas do local O Júlio tá com o ioiô, eu tô vendo aqui perto Não, não é o Júlio, não É a Carol Isso é detector de bomba, mano Parece o ioiô Tava piscando, cara Aí perto, aí perto tem uma bomba Você fala que não ia ioiô Pra mim é ioiô Matei, matei, matei Ai, 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 ai Parece ser um grandão aqui em cima de mim Se morrer, ele morreu Tô nesse naipa Tá bem pertinho, cara Achou, achou Desarma ela agora Não bota a sequência errada não, cara Senão tu morre Conseguiu, conseguiu Desarmou Vou tentar rastrear também, pessoal Vestido Ô cagada doida, viu Morre, Sebastião É mesmo, ó Tem uma área, zona gigante aqui pra baixo Achou Boa, cara Muito bem E agora, negada Vamos pra última missão Que é conquistar essa área Lá no canto direito do mapa Lá na parte superior direita Bora lá Boa, boa ajuda Atratou, atratou Atratou A Carol tá com esse ioiô dela aí Ou então essa vassoura estranha, sei lá Isso não é ioiô não, baita Isso é detector de bomba Pra mim é ioiô, mano Fica na sua Que mané, porra De detector de bomba É ioiô, mano O cara tá brigando comigo Porque é Fica do ioiô, não é ioiô? É, mano Parece ioiô Olha lá, a cordinha e o negócio vira É mesmo Fica em pé, né, de um gol E é o ioiô que fica É, mano, parece ioiô Ele fica voando, né, mano? É duro, né? É invocado esse ioiô aí, mano É Seu Madruga, eu nunca faria igual Pra cá, pra cá, negado Pra cá Eu senti a ironia de vocês aqui, hein Eu não vou falar nada Senti a ironia de vocês, hein Sentiu o quê? A ironia de vocês É, é nessa área aqui, ó Aqui, ó Capturando A gente tem que capturar essa base aqui Aí cada um fica numa direção aí Cobrindo a área, hein Eu tô te chamando Por isso que eu gosto do meu tridentezinho Porque não precisa recarregar Tá quase, galera, tá quase Ó o dia ali, ó, só na bala aqui, dormindo aí, ó Dormindo aí, ó Toma, mano, aqui aí Não fui eu não, não fui eu não Ai, ai, ai A metraladora do Julio me pegou Ih, morri, morri, chama aí, chama aí, cara Agora a gente tem que ir, ó, o bicho aí Joga, cara, o rei dois, isso, foge, 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 foge Foge, foge, mulher maravilha, foge, foge, mulher Não, vai, não mata não, barata do caralho Vai Vamo, vamo, vai É, chegou, bora pro ponto da distração, galera É, é embaixo da gente, ó É aqui pra baixo, aqui pra baixo, ó Ponto de distração Se morrer, morreu, vai Se morrer, morreu, a porra, rapaz, toloquei, a gente já tinha morrido É, não, a gente não tá mais difícil, não É porque eu não consegui acessar as mais difíceis, não Essa aqui é a mais difícil até o nosso nível, essa daqui Vem, pia aí, motherfucker Vai Boa, boa, 28 segundos, hein Recarregando Cuidando essa área aqui Eu tô com o ioiô voando aqui Ei, tem ioiô voando Recarregando Chocando danada Recarregando Quase se embarraça Recarregando Boa, boa, chegou a nave, chegou a nave Aí É E o Júlio sempre ia subir no final pra ficar mais dramático Vamos lá, já escolhido a próxima missão Nível médio, hein A gente tá no Pra, pra, pra Ali no buraco, no buraco ali, no buraco ali, isso, muito bem. Mano, deixa eu, deixa eu ficar no WhatsApp, esse cara é chato. Dio só namorando no WhatsApp aí, né bicho? Jamais, manda nudes, manda nudes, né Dio Correio, manda nudes. Você é louco, esses caras não, você é louco. É não, é? Tá certo. Sim, Dio Correio, bota lá em confirmar, Baitolo. Samuel, olha o que você sai falando aí, cara. Eu não sou esses caras, tipo, que você tá falando aí, mano. Olha aí, olha aí, se beber não me limpa. Eu que bebo, o Samuel fica falando besteira, mano, cê é louco. O dia que é tipo de bebe consciente, ele é consciente, pra não falar besteira, bicho é esperto, viu? Vamos lá. Ó, a missão mais próxima que tem é subir aqui, essa coluna aqui, ó. É só subir essa coluna aqui, a próxima missão. Vamos lá. Esse ambiente aqui tá bonito, hein? Mas vai pra todo mundo, mano. Quando ele pega, vai pra toda equipe. Essa floresta aqui é bonitona, viu? Bonitona a floresta. Olha aí, ó, o barulhinho dos papagaios. Dio, você sabe o que é uma rolinha? Dio, você sabe qual barulho que faz a... Barulho não, o canto da rolinha, sabe? Conhece o canto da rolinha? Sabe, não? Não. Ela fala assim, ó. Pú, 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 pú. Porque aí em São Paulo não tem rolinha, macho. Vamos levar esse povo. Ó, o ponto da expedição... É... Deixa eu ver aqui. É, essa casa aqui, ó. Tem que só levar eles pra essa casa, ó. É bem pertinho, ó. Não é difícil, não. Tá de tudo, Júlio? Pronto. Eu morri. Bota eles, bota eles aí dentro, bota eles aí dentro logo. Isso. Vai, 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 vai. Voltei, voltei, voltei. Boa. Aê! Também ganhou um troféu. E ganhamos um dos troféus mais difíceis, que é a missão de levar a galera, né? Vamos pra próxima missão aqui embaixo, ó. A missão da água aqui embaixo, ó. Vou fazer você impunir a liberdade. Acabou a minha missão, ó. Vou fazer você impunir a liberdade. Fica ligando. Fica ligando. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, pra nossa direção aqui, galera, ó. A amostra ali, a amostra ali, Júlio. Pega a amostra ali. Pega a amostra ali atrás do teu ali, ó. Amarelinha, amarelinha. Vixe, esse bicho aí é difícil só a porra, galera. Cuidado. Cuidado. É um blindado. É um inseto blindado. É difícil só isso aí pra matar. Não pode ficar perto, não. Ele só morre com... Ele só morre com ataque aéreo. A gente tem que chamar ataque aéreo pra matar ele. Cuidado com o estentáculo dele. É um que tem tipo uns paraquedas, Carol. Uns que tem uns paraquedas. Tem que jogar na direção dele pra cair em cima dele o ataque aéreo. Isso, boa. Boa, Carol. Ainda não matou ele ainda. Tá faltando ainda pra matar. Eu morri. Calma aí, deixa eu chamar vocês. Calma aí, ele tá chamando uma... Calma aí que ele botou uns tentáculos desse lado. Caralho. Boa, Carol. Ele ainda não morreu. Matamos, matamos, matamos ele. Matamos ele. Aqui, ó. Pra cá, pra cá, galera. A gente tem que ativar... Ativar essa cor de reciclagem de água aqui, ó. Tá ativando. Ativar a segunda parte dela. Ela tem quatro ativações. Peguei a cabeça do curso. Oh, não mata, não. Uhul. E, deu certo. Vou fazer você inculir a liberdade. Show. Recarregando. E mais uma missão cumprida, né, galera? Vamos parar lá pra baixo. A missão dos mísseis. Ô, mano, do jeito que você fala, aí o povo vai pensar que eu sou um... O Krafo, mano. O Krafo? Aí o Samuel fala, mas o povo vai ter certeza. Eita. Equipamento ou caminho? Eu não disse nada. Segunda ativação, Carol. Boa, boa. Ó, eu já terminei a missão. Foi mais rápido que eu não sei o quê. Pega a amostra ali, Dinho. Pega a amostra. O Júlio pega ali, ó. Boa, Dinho. Dinho, tem um bicho atrás de toma. Cuidado. Boa, negado. Tamo em cima... Tamo em cima do monitor pra chamar a nave, hein? Tá aqui ele, ó. Bota aí, bota aí, Carol. Pode, a ativação da nave. Pronto, agora só tem que sobreviver. Recarregando! Precisa de punição! O quê? Vixe, tá vindo dois blindados, galera. Sai, 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 sai. Caralho, dois blindados de uma vez. Ah, não, é só um. É só um blindado, ainda bem. Carol, chama... Eu vou chamar... Vixe, foi mal, cara. Eu vou chamar o ataque aéreo, hein? Para destruir esse blindado aí. Vou chamar o ataque aéreo. Coloca a munição! Vamos lá! Para a super-terra! Coloca a super-terra! Coloca a super-terra! Está carregando o ataque aéreo. Julio! Boa, 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 Carol. Boa! 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 Vem pra cá, Dilma. A gente tá longe da zona de pouso, mano. Se a gente ficar muito longe, a gente perde a nave. A gente vai perder a nave, mano. Volta, 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 volta. Não fica perto do meu Deus. Vala, meu Deus, do céu. Vala, meu Deus! Vai, chama a gente. Vai, 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 vai. Mata esses bichos e chama a gente. Vai, chama, chama, chama. É ali um. Vala, meu Deus. Vala, meu Deus. Vala. Vala. Sai, sai, sai. Vai, vai, vai. Droga, mano. Morri. Cheguei, cheguei, cheguei. Conseguiu. O Dil chamou a gente antes de morrer. Caralho, mano. Isso aqui é herói, mano. Caralho, mano. O Dil sempre surpreendendo, mano. Vai, 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 vai partir. Não. Sobe, sobe, sobe. Não. Não. Que derra. Chama na vinha. Acho que não dá pra chamar. Caralho, velho. Caralho, mano. O Dil foi herói, viu, mano? O cara, foi herói, viu, mano? Vai, me ajuda, seus arrombados. Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí, calma aí, cara. Calma aí, que ta... Calma. 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 Calma que eu vou chamar vocês. Calma. Calma, calma que ta aqui perdido agora, calma. Bora, bora, bora. Mata esse bicho, mata esse bicho. Ai, 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 o time me matou, mano. Sai, 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 sai. Vai vir ataque aérico. Jesus de... Vai vir ataque aérico. Calma aí, deixa eu chamar o Júlio. Nossa, velho. Que loucura, mano. Voltei, hein. Vai, 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 vai. O Dinho tá sozinho de novo. Chamou a galera. É, bicho. Tinha guerreiro bem, viu, mano? Eu tô falando, eu bêbado, eu jogo melhor que são, mano. Vai, vai, vai. Vai, caralho. Eu tô salvando todo mundo nessa porra. Vai, vai, vai. Bora, bora, quem tá perto do monitor. Vai, vai, chama a nave. Chama aí, Dinho. Chama aí o Júlio aí. Um minuto e vinte e cinco pra sobreviver. Ele não pode se distanciar muito da área, hein? O Dinho chamou, mano. Calma aí, deixa eu chamar... Calma aí que o Dinho te chamou Deus. Chamei não, chamei não. Chamei outra coisa. Chamei essa aqui. Chamei a munição. Chamei a munição. Chamei a munição. Mas pra que tu chamou munição se tem munição aqui embaixo, Baitão? Porque eu não percebi. Vai, vai, vai. Sinceridade óbvia, né? É claro, mano. Vai, vai, vai. Nossa. Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô chamando vocês. Calma aí que vai demorar um pedacinho pra vocês virem. Calma aí, calma aí, Júlio. Dinho, tu tá chamando o Júlio? Não. Suporte aéreo, Júlio. Valor meu Deus, você puso, eu suporte aéreo pra matar caramba. Ah, pronto. Milindro, milindro. Eu morri, Júlio. Eu morri, mano. Tu chamou. Nossa, velho, o bicho é cagado demais. Chamei, chamei, chamei. Aí tu faz essa... Mano, eu sou foda. É nada, eu tô matando, eu tô matando mais que a rota aqui, ô filho. Tô matando mais que a rota aqui, ô filho. Bora, nave, a nave, vou roubar pra perto da nave. Bora pra perto da nave, aqui a nave, ô, a nave. Vem, vem, galera, vem. Calma aí, Carol, deixa eu te chamar. Vai, 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 vai. Calma aí, deixa eu chamar a Carol. Eu vou pegar bala e eu ainda vou subir na nave, vai, vai. Eu vou subir na nave. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô esperando a Carol. Três segundos, Carol, três segundos. Foi mal, foi mal, cara. E é isso aí, galera. Finalizando o nosso vídeo de mais uma aventura no Helldivers, onde o Dio, mesmo bêbado, salvou a equipe mais de cinco vezes. Parabéns, grande Dio. Você sempre surpreendendo a gente, garotinho. Nunca subestime o Dio Corleone nos videogames. Muito bem. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e vamos fazer o Cabinho crescer no YouTube. Lembrando que o nosso contato é arroba Cabinho do Tempo pra tudo que vocês imaginarem tá o Cabinho do Tempo lá. Então, até o próximo Cabinho Game TV e falão, galera!